Só vou outro quarto aqui. Tô trancado. É da Lisa. Tá. 402. Tem mais coisa aqui, sei lá. Não. Não tem nada pra fazer aqui, não. Nossa, estou... Mesmo com vontade de usar isso. Tá, bora subir lá, né? E aí sim. 400 e tal. Tá. Tá, vou ligar. Ok, estou no meu quarto agora. Certo, vamos lá. Vou fazer a ligação. Me dê um segundo. Mano, isso aí vai dar merda, velho. Tô... Tô é vendo já. Ok, está feito. Ouvi alguns barulhos do andar de cima. Então acho que funcionou. Vai ver se consegue entrar no 403 agora. Tá. Ah, é verdade. É do lado do meu apartamento. Tá, vou entrar. Eita, porra. Tá, examinar. Tá, tem uma mesa quebrada com alguns livros. Parece algo importante? Acho que só tralha. Tá bem. Continua... Tá. Continua procurando. Examinar. Cara, isso é bem doentio. Eu que diga. Algumas figuras. Parece que está faltando. Consigo ver uma falha na mancha de sangue. Hum... É isso. Já sei como vamos pegá-los. Sai daí e vem pro porão. A Sanderson e o Charlie colecionavam aqueles brinquedos esquisitos. São obcecados por aquelas coisas. A senhora Sanderson conseguiu um super raro. Ela estava contando enquanto eu consertava a privada dela. Aposto que o Charlie não resistiu e roubou o brinquedo. Na verdade, não me surpreenderia se fosse esse motivo pelo qual ele a matou. O cara sempre me deu arrepios. Alguma coisa perturbadora nele, sabe? Cara, isso é loucura. Ele definitivamente tem que ser preso. Não podemos viver com um assassino. Exatamente. É por isso que você tem que ir no quarto do Charlie e encontrar aquele brinquedo. Espera, porque eu já entrei escondido no 403. Charlie, não gosta muito de mim. Nunca me deixaria entrar. Até já me acusou de roubar doces. Doce? Ok, ok. Não vou conseguir dormir se não for. Agora sim, você é o cara, Sally. Esse cara só manda eu fazer as coisas, mano. Pode dar muita merda eu. Aqui, pega esse saquinho. Pode pegar o brinquedo e o guardar aqui dentro sem ter que tocar. Porque eu tenho a sensação que você já fez isso antes. Ah, pior que não. Eu só assisto TV demais. Tá, bora lá agora. Puts, qual era o andar dele mesmo? Eu não lembro. Porque o 500 não tem nada. É, o 400 é o meu... Eu moro aqui, então. Tem ninguém em casa. Pera aqui. Deixa eu falar com ele. Bela casa, você mora aqui sozinho? Então... Eu sei. Você está sem palavras diante da minha coleção tão espetacular. É. Não se preocupe. Sempre que estiver em casa, você pode dar uma passada e admirar de novo. Bela casa. É um pedacinho do paraíso. Você mora aqui sozinho? Sozinho? Olha em volta, eu tenho toda a companhia que preciso. É até bom ter um visitante de vez em quando, eu acho. Já volto. Eu sei, eles vão estar legais. Nós vamos sim. Mano, e agora? O que eu faço? Se ele fez esse cara, boa sorte. Ó, consegui o brinquedo do Charlie no quarto 202. Para. Ah, tá. É no 202. Não tem ninguém em casa. Tá. Como que eu vou conseguir se ele está lá? Mano, pior que eu não sei o que eu faço. Você de novo? Por que vocês insistem em tornar a minha vida miserável? Então, deixa em paz. Mano, eu estou muito perdido. Eu estou, tipo, muito, muito perdido mesmo. Olá, jovem senhor. Novo residente do apartamento 402. Como posso ajudá-lo? Chá, Addison. Por favor, obrigado. É pra já. Oi. Aqui está, jovem. Espero que goste. Ah, se pá, agora eu acho que eu consigo dar esse chá pro doido lá. Era 202. Agora eu não lembro. Acho que era 202. Ah, é verdade, é isso mesmo. Este cheiro é chá, Addison? Sim, acabei de pegar um pouco da... Eu adoro chá, Addison. Passa pra cá. Eu acho que ele vai ficar viajando, mano. Tão saboroso, tão relaxante. Dormiu. GG, meu filho. Ah, devo ter apagado por um segundo. Espero que eu não tenha pensado em tocar nos meus pones enquanto eu dormia, Sal. Eu estava começando a gostar de você. Nem nos meus sonhos. Ótima resposta. Fico contente. E olha, se conseguiu mais chá, Addison adoraria beber. O senhor, o senhor Addison já não me dá mais por hoje. Vamos lá, né? De novo, pega mais chá. Eu consegui mais chá, Addison. Ótimo. Ah, tão relaxante. De novo? Galera, me ajudei aí, doido. Eu dei um pouco de chá, Addison, pro Charlie. Boa ideia, aposto que ele vai dormir num instante. Funcionou, mas só por um minuto. E se pelo menos tivesse um jeito de deixar ele mais forte... Então, este lugar assombrado é o quê? Outra vez foi o Chuggy que te mandou fazer isso? Não, é que eu tive uma sensação estranha. Quem é o Chuggy? É um moleque enorme do terceiro. É, eu não acredito em fantasma. Nunca vi com meus próprios olhos, sabe? Acho que sim. Como que eu podia deixar mais forte, meu irmão, o chá? Ainda bem que eu vim falar com o menino, porque senão eu ia ficar... Ah, remédios pra dormir. Isso com certeza... Nossa, mano, eu não lembrava disso. Isso com certeza vai apagar aquele doido lá. Eu consegui outra xícara de Addison. De chá de Addison. No que pareça, acho que não aguento mais beber nem mais uma gota por hoje. Sério? Está fresco, delicioso e quentinho. Bem, talvez. Não quero exagerar. Já bebi pelo menos 20 xícaras disso hoje. Tenho certeza, mas esta é uma nova receita do senhor Addison. Estava testando. Já bebi 3 xícaras e achei bem melhor do que o outro. Eu até já... Ah, eu tenho que experimentar isso. Ah, isso é mesmo melhor do que o original. Não sei como é que ele... Tá, agora sim. Tá, consegui o brinquedo. Boa. Aí, mano. Graças a Deus. Consegui o brinquedo. Muito bem, senhora trombadinha. Eu sabia que conseguiria. Valeu, cara. Fiquei nervoso por um momento. Aposto que sim. Só falta entregar isso ao detetive e tudo acaba. Onde é que o detetive estava? Acho que ele estava no primeiro, né? Acho que era só pra eu ter ligado pra eles, pá. Tá aqui, ó. Ei, detetive. Olá, Sol. É... Eu acho que eu sei quem foi. Você anda falando com aquele tal de Larry? Não confio em adolescência com um registro criminal. Ah, é... Olha, eu agradeço que tentem ajudar de verdade, mas... A menos que você tenha algum tipo de prova, por favor, não espalhe em rumores. Eu tenho provas. Deixa eu ver isso. Isso foi do quarto do Charlie? Como conseguiu isso? Eu estava só comprometendo meus novezinhos, sabe? Tentando conhecer todo mundo. Estava lá conversando com o Charlie enquanto ele me mostrava os brinquedos dele. Foi aí que eu reparei que um deles estava sujo de sangue. Sabia que poderia ajudar com a investigação. Então eu peguei... É... Com o saco do meu lanche. Ah, um mini detetive, hã? Ahá, nada mal, garoto. Eu vou cuidar disso. Mas na próxima vez você vem nos informar em vez de se colocar em risco, ok? Sim, senhor. Pode deixar. Mano, vai dar alguma merda, véi. E agora? Sally Face, Larry Face. Eu não sei se eu volto lá. Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no Larry pra... Né? Mano, porque eu sempre vou pra esquerda, véi. Tá. Oxi. Não, não é aqui não, então. Acho que é pra ir pra casa mesmo. Não tem... Era pra sempre ter um objetivo, mano. Pra ficar mais fácil. Tá, voltei pra casa. Vou pro meu quarto. Mano, eu não sei, velho. Agora o que que eu faço? Vou falar com meu pai. Pelo menos ele está tentando agora. Não se afogando em bebida, nem desistindo da vida ou de mim. Ei, uma moeda. Ei, nada. Não dá pra fazer. Vamos ajudar. Tá. Como vai, senhor policial? Alguma novidade sobre o assassino? Se eu descobrir que você está mexendo com as provas, é bom rezar pra que eu não descubra. Eu vou comprar alguma coisa lá naquela loja de... Aquela loja. Aquele... Aquele negocinho lá de salgadinho. Hum, ainda não estou com fome. É melhor guardar moeda pra outra coisa. Não, eu tô muito confuso, velho. Eu não tô achando nada. Tô falando com a mulher. Tá aqui. Oi, Elisa. Ei, só como... Conheci o Larry. Ah, fantástico. Fico feliz por terem se conhecido. Eu também. É bom ter um amigo outra vez. O Larry é gente boa. Sabe que vocês iriam se dar bem? Preciso de ajuda? Tá rindo de mim por eu estar limpando o mesmo lugar até agora? Bem, eu gosto de ser rígida. É mais sincera. Mas às vezes eu começo a pensar demais e perco a noção do tempo. Tudo bem, eu também sou assim. Sabe que você era do tipo criativo? É... Igual o Larry. Ainda bem que vocês não se entendendo. Às vezes eu me preocupo com ele. Por que te preocupa? Eu não deveria estar te incomodando com essas coisas. Vamos ser positivos. Oxi. Eu não sei. Ó o Puffet. Ei. Oh, oi. Eu sou o Sal. Acabei de me mudar. Pode me chamar de Sally Face. Chug. Um prazer te conhecer, Sally Face. Prazer te conhecer, Chug. Como ganhou o seu apelido? Que apelido? Ah, deixa pra lá. Você acha que esse prédio é assombrado? Por que? Você viu alguma coisa? Sim, eu acho. Sabia. Ha. Eu não sabia que eu era louco. Então você viu aquele velhote? Velhote? É... Não. Eu acho que é só um mendigo maluco que dorme no quinto andar às vezes. Mas já vi muitas coisas, cara. Muitas coisas loucas que aquele velho sinistro. Muito mais loucas que aquele velho sinistro. Tipo, coisas se mexendo sozinhas e barulhos esquisitos, sabe? Eu fico tentando avisar todo mundo, mas ninguém acredita em mim. Bem, ó. Acredito em você. Ah, valeu se ele fez. Ah, vi um garoto uma vez. Hã? Uma garota e pensei que fosse filha do sem teto, mas ela simplesmente desapareceu. Foi por isso que eu usei minha chave pra trancar o banheiro. É assustador demais. Peraí, você tem uma chave do 505? 504? Se encontrei no chão. Vamos dar uma olhada juntos. Nem pensar no pão dos pés lá. Tem fantasma lá dentro. Então que tal eu me emprestar a chave? Vou verificar se é seguro. Não posso simplesmente dar a chave, mas podemos fazer alguma troca. Quer trocar? Se você me emprestar a chave, eu posso te dar uma moeda, vai. Com certeza. Toma, leva. Tá, era 504, né? Eu acho. Peraí, o 504 não tava aberto. Peraí, será que era daqui? Não. Nem dá pra tentar abrir. Porra, eu vou sair, né? Pra mim era 504, mano. Eu tô lentão aqui. Não tô fazendo. Ó, tem alguém aí? Eita, tudo bem. Não vou te machucar. What the fuck? De verdade? Sim, relaxa. Meu nome é Sally Face. Isso é meio engraçado. Você não tem medo de mim, Sally Face? Não, claro que não. Oxe, what the fuck? É um fantasma. Ok, isso é bom. Parece que você está usando rabos de cavalo. Rabos de cavalo. Isso é para garotas, bobinho. Ah, quem disse que é só para garotas? Podem usar rabos de cavalo. Eu também gosto de cavalos. Nunca tinha pensado nisso. Você é engraçado. Por que você estava chorando antes? Todo sempre foge de mim quando eu tento falar. Me sinto tão sozinha aqui em cima. Eu entendo. Também me sinto sozinha às vezes. Deve ser difícil não ter companhia. Bom, na verdade, não estou completamente sozinha. Tem... Eita, meu Deus. Garotinha? Você está aí? Ahn... Olha o doido. Chega, você está fazendo aqui em cima? Me perguntaram a mesma coisa. Pensei que tivesse medo desse quarto. E tenho. Mas você sabe, você estava demorando tanto. Eu tive que checar se você estava bem, sabe? Tem... Tenho certeza que os fantasmas não tinham te pegado. Valeu, cara. Estou... Estou bem. Nada me pegou. Bom, ainda bem. Estava pensando aqui. Você deveria ficar com essa chave. Não gosto de vir aqui mesmo. E você parece confortável. Tudo bem, eu vou ficar com ela. Mas você pode usar sempre que quiser. Combinado. Tá, mano. Estou... Estou meio perdido, assim, das ideias. Ó. Ó. É verdade, eu nunca tinha vindo para cá. Vamos conseguir ir para cá. Não, dá para sair. Aí. Ó. Bom trabalho por hoje, Sal. Pode relaxar. Ó. Sou inocente, eu juro. Eu pensei que você era meu amigo. Eita. O que é isso? Olha. Não havia ninguém por perto, então eu espiei pela janela da van. Meu Deus, mano. Uma imagem tão horrível, especialmente para uma criança da idade que você tinha. 15 anos e já havia testemunhado duas cenas perturbadoras. Deve ter sido muito traumático. É, eu acho que sim. E depois de tantos anos, novas provas mostraram que Charlie foi falsamente acusado. Depois de tanto tempo de sua vida decorrido atrás das grades, como... Como isso se... Ah, peraí, peraí, tá falando do Charlie, né? Decorrido atrás das grades, como isso te fez sentir. Ainda não estou convencido de que não foi ele. Sim, você tinha dito. Enquanto ao Larry, o que tem? Como eu já te disse, ele foi o meu melhor amigo durante o ensino médio. E depois disso? Já falamos disso. Perdi o contato com o Larry depois de que nos formamos. Não sei onde ele está agora. Parece incomodado com a menção do seu nome. Só não sei que bem vai fazer e perguntar a mesma coisa várias vezes. Pensei que você deveria me ajudar. Eu compreendo sua frustração, Sal, de verdade. Quero te ajudar, mas você parece estar escondendo algo. Não posso te ajudar se você não for completamente honesto comigo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou por hoje. Ah, mano. Ah, e ele está sem máscara, né, ali. Espera, eu... É sobre o Larry. Desculpa, Sal. Você sabe quão rigorosos eles são com horários. Guarde isso para a sua próxima sessão. A próxima sessão será a última antes do seu julgamento. Caraca. Então espero que você me deixe te ajudar. Mano, ele fez alguma merda. Oh, não acho que você é um assassino, Sal. Ah, caraca, mano. Você parece ser o único. Ah, mano. Ah, mano, é interessante, mano. Eu gostei. Eu achei da hora. Eu achei bem... Tipo assim, é bem simples. Ó. Sal. Sal, onde você está? Oxi. Tá, mano. Eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu acho que isso aqui já é a continuação da história, tá ligado? Eu acho que é quando ele era pequeno e vai contar a história do que aconteceu com a mãe dele. Sei lá, talvez. Mas é isso, mano. Esse foi Sally Face. Gostei de ter jogado, porque eu não sabia mesmo nada sobre o jogo. E é isso aí, mano. Muito obrigado. E tchau. 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 Tchau.